Boa segunda-feira, tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues, do canal Ler Até Amanhecer, e hoje eu vou trazer pra vocês o caso do Jonathan Celestino, bem conhecido como o Maníaco da Cruz. O Jonathan Celestino, ele atuou por alguns meses na cidade dele, um local chamado Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. No ano de 2008, aquele lugar ficou assim, né, em modo assim, bandeira vermelha mesmo. Todo mundo ficou com medo de sair na rua, os comércios fechavam, era como se de repente eles estivessem procurando uma figura sobrenatural. E eu vou contar pra vocês as coisas, como acontecer em uma linha do tempo, parte, tá, das coisas que foram contadas aqui sobre as pessoas que ele acabou tendo contato, foi ele mesmo que contou pra polícia. Isso, gente, com 16 anos de idade. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. A gente também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde? No arroba joicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O Jonathan Celestino, ele nasceu no Mato Grosso do Sul em uma cidade chamada Rio Brilhante. Não era uma cidade tão grande, mas ele tinha uma vida que muitos descrevem aí como sendo uma vida muito tranquila. Estou fazendo isso porque eu assisti algumas entrevistas, inclusive uma que falava do depoimento que a mãe acabou prestando para os delegados na época, porque eles estavam procurando, né, então quem seria a pessoa que estava causando todo aquele tumulto na cidade e deixando, né, no seu rastro pessoas sem vida. Então, automaticamente muitas pessoas ali foram chamadas para prestar depoimento, incluindo a mãe. Inclusive, é dito ali por esse portal, gente, isso é coisa aí, ó, de 15 anos atrás, tá? Tudo isso teria acontecido em 2008 e ela diz que ela era professora, também com muita responsabilidade em relação ao filho dela. Você vê que a todo momento ela está respondendo as perguntas quando perguntam sobre o filho dela, mas ao mesmo tempo ela não a coberta, mas também ela deixa muito claro que ela não teria visto várias das coisas que futuramente vão ser encontradas na casa dele. O que se sabe é que ele teria adotado ali para a vida dele uma forma de viver, assim, meio gótica, o que não tem problema nenhum, principalmente em 2008, era muito comum, o pessoal usava até capa, né, usava coturno bota, usava os olhos pintados, batom roxo, aquela coisa bem dark mesmo, e ele curtia. Só que ele passava um pouco dos limites, ele passava dos limites, na verdade, um pouco não, ele passava bastante dos limites, porque depois eles vão acabar encontrando a conta dele. A conta dele que, na época, era uma rede social chamada Orkut, e nessa rede social, para vocês terem uma ideia, o nome do usuário dele era Dog Hell, ou Cão do Inferno, como você mesmo preferir. Ele sempre vivia perambulando por cemitérios, ele fazia várias coisas, assim, que muitas pessoas poderiam olhar e não entender muito bem. As comunidades também do Orkut que eles seguiam eram todas comunidades muito dark, e também comunidades assentidas como estranhas, como, por exemplo, eu odeio o sol, tinha coisas até muito mais pesadas, envolvendo uma vida mais íntima, tinha coisas bem estranhas mesmo ali no perfil dele, mas até então ninguém sabia muito bem quem ele era, eu já estou adiantando um pouco aqui para vocês, para vocês terem uma ideia também de quem era esse rapaz. Também tinha uma namorada, uma namorada chamada Daniela, que morava na cidade de Umuarama, olha, tive aqui o meu momento de poder me redimir, porque eu falei aquele dia Umuarama errado, tá, mas é Umuarama, ela morava lá, e ele era como se fosse, assim, o líder, tá, o líder de um culto. Ah, mas as coisas não foram levadas para esse lado, foram sim, tá, é que cada um tem o seu ponto de vista, tem o seu modo de olhar, porque se ele cria um grupo onde tem várias pessoas com o mesmo pensamento, que era o dele, se ele agia ali ao redor, acabava pegando pessoas e contava isso para os seus seguidores e para a sua namorada, isso parece um culto. Se essas pessoas acreditavam que, de fato, ele podia fazer o que ele dizia fazer, que era poder tirar daquela pessoa a verdade, é como se a pessoa fosse passar por um julgamento pelas mãos dele, então ele dizia que ele era, na verdade, um julgador, ele teria vindo à terra com a missão de julgar e tirar da terra as pessoas sujas, e essas pessoas sujas eram as pessoas que ele acreditava que, enfim, não faziam coisas que ele achava que era digno, ou que ele gostasse ali de ouvir o que a pessoa fazia, então ele decidia que aquela pessoa era impura, então ele estava na terra para limpar a terra dessas pessoas, isso foram palavras dele. Então, quando a gente pega um grupo de pessoas que sabem o que está acontecendo, mas ter um amigo que, de repente, pode ter aí alguns problemas, ou até mesmo pode falar que age de determinada maneira, é uma coisa, mas você ter certeza que ele faz isso, é outra, porém, as coisas que ele vai começar a fazer, vai começar a aparecer nos jornais, então não existia dúvida. Dia 24 de julho de 2008, um homem chamado Catalino Gardelha, de 33 anos, vai ser encontrado abandonado, como se fosse em um terreno, ele gostava muito de terrenos, cemitérios, esses lugares assim, que é muito mais difícil para as pessoas serem encontradas. Catalino Gardena, ele era vizinho dele, e por muito tempo ele ficou observando o Catalino, Catalino ele era alcoólico, então ele ficou prestando atenção no Catalino, até que um dia ele conseguiu pegar o Catalino para a famosa entrevista, ou melhor, o julgamento, para saber se ele merecia ou não permanecer com vida. E se vocês quiserem saber como a polícia ficou sabendo de tudo isso, é muito simples, foi ele que contou, tá? Quando chegar no final, ele vai contar tudo para a polícia, então todos esses detalhes quem acaba contando é ele. Ele disse que então ele conversou com o Catalino, começou um interrogatório, ele teria levado o Catalino para um pouco mais longe ali da casa dele, né, não tão à mostra, e teria perguntado para o Catalino se ele acreditava em Deus. O Catalino disse que sim, e ele disse, se você acredita em Deus, então por que você bebe? E o Catalino não estava entendendo o que estava acontecendo, e ele disse, você também anda com homens, você sai com homens, você é gay, isso também é pecado, você não está honrando o seu Deus, e começou essa conversa, você não está honrando o seu Deus, você não está seguindo aquilo que você acredita, começava a perguntar várias coisas, chegava para a pessoa e dizia, você é impuro, você não merece estar aqui. Como é que ele finalizava a vida das pessoas eram muito parecidas? No caso do Catalino, ele acabou recebendo um golpe, um golpe de canivete, e também uma asfixia com um saco de lixo, e depois, quando ele foi encontrado, ninguém teria entendido muito bem o que tinha acontecido com o Catalino. Câmera de vigilância não era uma coisa muito costumeira, não era em qualquer lugar que você via uma câmera de vigilância, então, né, a polícia deu uma olhada ali, e ele tinha escrito no peito dele, como se tivesse usado o próprio, o próprio canivete, estava escrito Henrique, que significa Jesus de Nazareno, rei dos judeus. Além das letras escritas, que trazia ali um sentido religioso, o Catalino foi encontrado em posição como se ele tivesse sido crucificado, ele teria sido colocado ali com os braços abertos, com as pernas abertas também, como se ele estivesse mesmo em posição de crucificação. As notícias começam a se espalhar em Rio Brilhante, e a mãe dele fica com medo, inclusive a mãe dele vira para ele e fala, eu não quero que você fique saindo tarde, eu não quero que você, porque disse que do nada ele tinha mania de ficar saindo do meio da noite, ela disse, eu não quero mais que você faça isso, as coisas estão ficando um pouco perigosas por aqui, então eu quero você dentro de casa. E isso foi o que várias mães começaram a falar para os filhos também. Começa a tomar cuidado, e tinha também a questão toda dos policiais, mais policiais começaram a se envolver na investigação, estava acontecendo uma investigação em uma cidade próxima, então eles meio que uniram as polícias, porque quando o Catalino é encontrado, você está vendo ali letras que juntando você sabe que tem um significado religioso, e você olha a situação toda, não parecia normal. A polícia desconfiou desde a primeira vez que aquilo não parecia ter sido apenas uma pessoa que apareceu e que tirou a vida do Catalino. Porém, tudo continua, a polícia ainda estava investigando. Bom, Catalino teria sido então no dia 24 de junho, e quando chega no dia 22 de julho, uma nova pessoa é encontrada no cemitério. A mesma posição ali, como se a pessoa estivesse em formato de cruz, só que dessa vez era uma mulher. O nome dela era Letícia Neves, e ela tinha 22 anos de idade. Letícia Neves teria também sido interrogada por ele, ele chegou a falar sobre a Letícia Neves, essa pessoa não merecia estar aqui, porque quando eu conversei com ela, ela disse que ela acreditava em Deus, mais ela fazia uso de substâncias ilícitas. Não, mas essa pessoa aqui, ela fazia determinada coisa, o que é errado. Então, ele estava julgando as pessoas, ele se considerava o julgador, isso era ele que se considerava, e ele dizia que essa era a missão dele na Terra. E ela foi encontrada, como Catalino, em formato de cruz. Depois dessa moça, aí as coisas foram para um outro nível. Vocês imaginem uma cidade, uma cidade tranquila, e de repente, pessoas começam a ser encontradas sem vida, em posição de cruz, e você começa a se perguntar quem está fazendo isso com essas pessoas. Todo mundo parecia suspeito, todo mundo dizia o tempo todo, a polícia teve que lidar com uma barra danada, porque além de estarem sendo pressionados também pelos seus chefes, e também pela população, porque queria que encontrassem ele, eles também se sentiam pressionados pelas pessoas que estavam ao redor. Eles também precisavam lidar com um certo medo que tomou conta da população. Então, as pessoas olhavam para todos os lugares e diziam que estava vendo um cara estranho. Estou vendo um cara estranho. Quando, na verdade, ninguém sabia como era essa pessoa. Ninguém sabia quantos anos ele tinha, qual era o tamanho dele, ninguém tinha a menor ideia de quem eles estavam buscando. Então, todo mundo olhava para um lugar, olhava para outro, via um cara que achava meio estranho e ficava, eu acho que é o cara da cruz. Eles até chegaram a dizer, e isso nunca pôde ser provado, então a gente não sabe se a polícia não quis dizer, ou se realmente nunca aconteceu, que do lado das pessoas existia uma lista com nomes. Possivelmente, eles até chamavam essa lista de lista do diabo, porém, quando a polícia negou que isso acontecia, algumas pessoas diziam que podia ter acontecido, podia não ter acontecido, a polícia negava, então ficou aquilo, ninguém sabe muito bem se aconteceu ou não. Mas eu acredito, eu acredito que não, porque ele escolhia, depois ele vai contar que ele escolhia as pessoas aleatoriamente. Até que chega agosto. Quando chega agosto, vocês estão vendo que é um por mês, né? Meio que assim, um por mês. E isso começou também a surgir. As pessoas começaram a dizer, ele está pegando uma pessoa por mês. Esse é o modus operandi dele, ele vai querer pegar uma vítima por mês. Então, por volta do dia 20, as pessoas já ficavam muito alertas, os comércios começaram a fechar bem cedo, tinha comércio que nem abria, as pessoas não iam nem mesmo para a faculdade, nada que fosse à noite, as pessoas não saíam à noite, então o lugar ficava deserto aí durante a noite. Só que tem o seguinte, no mês de agosto tinha um show ali programado na cidade, e era uma cidade que tinha ali os jovens, e os jovens queriam assistir esse tal show. Uma moça chamada Carla, ela sim estava com medo, sabia que podia acontecer alguma coisa, a mãe teria dado todos os avisos possíveis, não vá nesse show, aguarde um outro momento, mas ela queria por força ir no show. Ela teria ido com uma amiga, porém, quando chegou na metade do show, ela achou que já estava ficando tarde, então ela decidiu voltar para casa. Só que acontece que no meio do caminho, ela começou a tentar usar o telefone dela para chamar um táxi, só que o telefone dela estava sem crédito, e antigamente colocar crédito no telefone, essa coisa toda, gente, era um trabalho que vocês não têm a menor ideia, e ela decide então usar um orelhão. Ela tentou fazer uma ligação a cobrar para a mãe dela. A mãe dela atende, ela fala, olha, eu preciso que a senhora chame um táxi para mim. A mãe parece que tentou chamar o táxi, não conseguiu, mas teria pedido para um amigo, então, buscar a Carla. Ela falou, olha Carla, então você fica mais ou menos aí num lugar seguro, que eu vou pedir para fulano, que também não foi falado o nome da pessoa, buscar você. Essa moça era bem jovem, por volta ali dos seus 15 anos de idade, e ela estava então aguardando essa carona. Quando, de repente, foi se aproximando um rapaz, que usava ali botas, usava uma roupa escura, ele tinha ali todo um cabelo escuro, olhos escuros, ela começou a ficar com um pouco de medo, quando, de repente, ele foi se aproximando aos poucos, aos poucos, aos poucos, e ela foi dando alguns passos, assim, meio que se distanciando dele. Só que conforme ela se afastava dele, ela encontra uma casa abandonada, eles passam em frente a uma casa abandonada, e ele diz para ela, pega assim o canivete e aponta, fala para ela, ó, pode entrar aqui nessa casa abandonada. Eu imagino assim, me imagino numa situação dessa, nessa hora eu estaria lívida, não ia precisar nem fazer nada. Eu ia cair no chão sem um batimento cardíaco, numa situação dessa. No meio da noite, o cara me aparece desse jeito, não tem ninguém na rua, olha para uma casa abandonada, e desentra, não sei, não sei nem o que eu ia fazer, mas essa menina teve uma presença de espírito, que eu sou obrigada a tirar o chapéu. Ele começou a mesma cena, tá? Isso ajuda também a corroborar o que ele vai contar depois, porque esse interrogatório, que eu fui contando para vocês, e o que ele foi fazendo com as duas primeiras pessoas, ele vai fazer com ela. Ele chegou, começou a perguntar para ela, fazer várias perguntas, e não foi rápido, ele teria ficado com ela mais de duas horas, perguntando sobre a vida dela, mais precisamente sobre a vida íntima dela. E ela foi percebendo que ele era o cara, ele era o tal cara que estava fazendo aquilo, e deixando as pessoas em formato de cruz, que até então ninguém sabia como chamá-lo, ele não tinha um nome. Ele começou a fazer as perguntas, perguntou para ela se ela era virgem, ela disse que sim. Perguntou se ela acreditava em Deus, ela disse que sim. Perguntou para ele, ela também perguntou para ele, e você, você acredita em Deus? Ele disse que ele era um enviado de Deus, para poder tirar as pessoas impuras da terra. A partir do momento que ele diz isso para ela, ela diz, bom, então, se ele está procurando pessoas impuras, eu não vou ser essa pessoa impura. Estava certíssima, sim, só que o raciocínio dela foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. Logo, ele rodeava ela, e ele pegava algum objeto pérfuro, cortante, se é que vocês me entendem, rodeava a moça, olha o psicológico, gente, da pessoa, e a menina lá, uma menina. Ele perguntou quantos namorados ela tinha, ela disse que nunca teve nenhum namorado, e que ela achava que era muito cedo para namorar, ela foi falando várias coisas, como se fosse assim, eu vou falar tudo o que ele quer ouvir. Aí, ele pegou e falou para ela, mas, por que você não tem um namorado? E ela perguntou para ele de volta, falou, e você, por que você não namora? Você namora? Aí, ele disse para ela, você acha que alguém namoraria comigo? E ele ainda era mentiroso, porque ele tinha uma namorada, ele namorava uma moça chamada Daniela. Ah, você acha que alguém namoraria um cara como eu? Ela disse para ele, eu não sei por que não. E aí, depois disso, ele começou a perceber que o telefone dela, o celular dela, a pessoa que estava indo para buscá-la, começou a procurar, e não estava conseguindo encontrar. Automaticamente, começa a ligar no telefone, para saber onde ela está. Ele disse, nossa, sua mãe não para de ligar, você deve ser muito amada na sua família, você deve ser muito unida com a sua família. E ela disse, sim, eu sou muito unida, eu amo muito a minha família, a minha família me ama muito. Ele virou para ela, depois de quase duas horas ali com ela, e pergunta coisa, pergunta coisa, e disse, não, você não é como eles. Eu saí de casa para pegar um avadi, porém, encontrei você, e não é o caso, então, você está livre, você pode ir embora, você é uma pessoa pura. Então, ele teria libertado essa moça, ele teria libertado a Carla. Então, a Carla pôde dar detalhes de como ele era fisicamente, qual era o tipo de pergunta que ele fazia com as pessoas, como acontecia essa coisa toda de pegar, não era como se a pessoa quisesse, não, ele ficava cercando a pessoa, até a pessoa chegar a um determinado lugar, aí naquele lugar ele iniciava todo o interrogatório dele, e às vezes até mesmo ia mudando de lugar com essa pessoa, de acordo com o quanto ele queria sugar de informações sobre aquela pessoa. Então, ela volta para casa, a mãe desesperada, o rosto dela nunca foi mostrado, e ela falou, ela falou, olha, eu tentei, né, a Carla fala, ela fala, eu tentei, e falando para ele, tudo que eu percebi que ele queria ouvir, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui para contar a história, que a polícia estava assim, com muitas pessoas no pé, inclusive a imprensa, isso aí começou a ser, as pessoas queriam saber quem era esse cara, imaginavam, gente, um homem muito, muito velho, imaginavam, imaginavam várias coisas, tá, inclusive, ele faria parte de algum culto, de alguma coisa, a coisa estava chegando nesse nível. Quando vem essa moça, essa Carla, que ele teria libertado, e ela conta que ele parecia muito jovem, ela não dá a idade dele, mas ela disse que ele parecia muito jovem, ele utilizava pinturas, ele utilizava roupas escuras, ele tinha vários ali, vários cordões, ele tinha um rosto jovem, isso já deixa a polícia assim, né, pensando, bom, jovem o que, 20, 25, mais ou menos isso, só que até então, pegaram todas as informações que puderam com ela, e ela foi viver a vida dela. No dia 7 de outubro, é quando eles vão encontrar, em uma obra, tá, um local onde estava tendo uma construção ali, que estava abandonada, uma garota chamada Grace Kelly, de 13 anos de idade. A polícia encontra da mesma forma, seu corpo disposto em posição de cruz, tudo, tá, tudo igual. A diferença, o que vai vir de diferente no caso dela, é que ele teria deixado algumas cruzes, algumas coisas ali, e aquilo já era novo, a polícia nunca tinha visto aquilo na cena. Só que eles olham, sabem que é a mesma pessoa, e mais uma vez, né, estava fechando mais um mês, a polícia ficava mês a mês, com aquela pressão toda, mais uma vez, os comércios não abriam, a sociedade, a população, estava muito indignada, porque estava acontecendo, que ninguém pegava esse homem, principalmente depois que a Carla foi liberada, a polícia não tinha feito o trabalho direito, e a gente sabe muito bem, como é que funcionam essas coisas, a gente sabe como foi o caso do Lázaro, entre outros, até mesmo os irmãos lá, os irmãos necrófilos, que eu trouxe também aqui para o canal. A Grace Kelly também, ela não estava totalmente vestida, ela estava parcialmente vestida, a polícia então encontra tudo isso, só que aí a polícia começa a prestar atenção, em várias coisas, em todos os passos ali, que os amigos da Grace começam a ter, porque eles começam a tentar encontrar, algum elo, entre todas essas pessoas, quem todas essas pessoas conheciam, que a polícia não tinha tomado conhecimento ainda, porque tinha que ter uma pessoa, então eles começaram a olhar os amigos, quem eram os amigos, os lugares que frequentavam, só que eram pessoas muito diferentes, idades diferentes, formas de viver diferentes, então assim, não tinha nada que ligasse essas pessoas, e eles começaram a desconfiar, que isso poderia ser algum grupo de rede social, alguma coisa que na época, a gente também não era um monte não, tinha o Orkut, é como se fosse o Face, na época você fazia uma coisa chamada Scrap, você deixava um recado, para a pessoa no Orkut, e eles começaram a fazer homenagem, a dona do perfil, ou o dono do perfil não vai ler mais, mas deixam mensagens ali, para a pessoa e tal, e aí veio um perfil, e colocou o seguinte, pessoas que não estão vivas, não conseguem ler Scrap, não conseguem ler mensagens, olharam bem o perfil, era de um tal Dog Hell, ou Hell Dog, enfim, Cão do Inferno, e aí eles chegaram para a polícia, e falaram, ó, tem um perfil, assim, 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 que deixou essa mensagem, foi uma mensagem, sobre as pessoas ficarem deixando, ali aqueles recados, aquelas mensagens, para uma pessoa que não estava mais aqui, e isso aqui já estava desconfiada, fez o que? Quebrou o sigilo telefônico da Grace, porque pensou assim, bom, se de repente, essa pessoa está mandando uma mensagem, será que ela não estava ligando para eles, será que eles não eram namorados? pensou ali várias coisas, neste momento, eles quebram o sigilo dela, e percebe que, mesmo depois de ter tirado a vida dela, ele ainda ficou tentando telefonar para ela, ficou tentando ligar para ela, eles começam a olhar quem era o dono do telefone, do número de telefone, e descobrem que, então, era de um rapaz chamado Jonathan Celestino, e que esse Jonathan Celestino, era o mesmo Hell Dog, eles percebem toda a movimentação dele no Orkut, percebem para quem ele manda mensagem, com quem ele conversava, então, eles percebem que ele tinha uma namorada, a própria moça, a tal da Daniela, postava fotos dos dois juntos, a polícia ficou sabendo que ele, tanto na primeira, como na segunda vítima que ele fez, ele saiu da cidade dele, e foi até a cidade dela, para contar para ela, o que tinha acontecido, então, ela gostava dele, mas ela também gostava dele, como se ele fosse um tipo de líder, um tipo de líder enviado ali, para poder tirar as pessoas impuras da terra, ele começou a se interessar por ocultismo, muito cedo, só que ele não sabia entender o que era o ocultismo, ele não entendia o que era cristianismo, ele não entendia nada, então, ele misturou tudo, ele se dizia, ser uma pessoa ali, ser satanista, então, ele tinha aquele grupo dele, que tinha os amigos, que conversavam com ele, sobre as coisas ocultistas, falavam ali, sobre símbolos e tal, e ele ia colocando aquelas ideias, uma coisa mais, e o livro do Antulavei, sou satanista agora, então, essas pessoas que estão andando comigo, elas também são, juntos somos um clã, e assim por diante, eles conseguiram identificar, cinco pessoas, cinco jovens, que faziam parte desse grupo dele, esse grupo ocultista dele, iam tomar depoimento dessas pessoas, porém, eles conseguem prender, o Jonathan Celestrino, não foi muito difícil, prender o Jonathan Celestrino, não, uma vez que você identificou, o perfil, rapidinho ali, você consegue o IP, e aí você encontra a pessoa, foi justamente isso que aconteceu, a polícia então, consegue chegar, até a casa do Jonathan, quando a polícia chega, está a mãe do Jonathan em casa, o Jonathan está lá, a polícia faz uma busca pela casa, e na casa, eles conseguem encontrar, objetos, que teriam pertencido, às vítimas, então, eles encontram, uma blusa de uma das meninas, eles conseguem encontrar, o celular, que teria sido, também, de uma das meninas, eles vão encontrando ali, objetos, que eram das pessoas, inclusive, objetos faltantes, lembra que eu falei para vocês, que tinham pessoas, que estavam parcialmente, vestidas, pois é, as peças que faltavam, estavam com ele, e ele nem se dava o trabalho, de lavar, eu fico imaginando o cheiro, né, que ficava aquilo, porque claro, né, tinha sangue, ele tinha recortes de jornal, falando dele, e tinha um pôster, do maníaco, ele é preso, as coisas recolhidas, tudo começa a fazer sentido, o cara estava preso, então, aquele foi um dia, de festa para a polícia, eles também mandariam trazer, os cinco jovens, que eles sabiam, que tinham contato com ele, que sabiam, que ele teria saído, e que ele teria, saído com o intuito, de fazer vítimas, eles só não tinham ideia, se essas pessoas acreditavam, ou não, que ele faria, essas vítimas, mas, que ele avisava, isso, a polícia sabia, como sabia também, que ele avisava, para a namorada, então, a partir do momento, que eles conseguiram, saber qual era, o usuário dele, eles tiveram também, ali, como ver, as mensagens, as coisas que ele ia colocando, ali, pelo Orkut, então, eles sabiam, com que ele dividia, as informações, pessoais dele, a entrevista com ele, com a autoridade policial, é inacreditável, mas, é inacreditável mesmo, ele fala, sem nenhum remorso, e as pessoas falam assim, para ele, mas, você não fica com medo, que alguém descobrisse, você só tem 16 anos, e tal, e ele dizendo, que ele tinha um pouco, só por causa da família dele, da mãe dele, e tal, mas, tirando isso, não, e aí, perguntaram para ele, mas, por que você fez isso, com essas pessoas, você conhecia essas pessoas, ele disse, não, eu não conhecia, eu fiz isso, porque essa é a minha missão, eles eram sujos, eles eram impuros, eles não mereciam, continuar vivendo aqui, e ele se colocava mesmo, ele foi descrevendo ali, que ele era uma pessoa, que estava lá, para fazer, o julgamento, dessas pessoas, então, perguntaram o seguinte, para ele, por que você coloca as pessoas, em posição de cruz, e aí, ele disse, porque essas pessoas, acreditam em Deus, para mim, se eu colocá-las, em posição de cruz, vai ficar mais fácil, o contato delas, com o divino, foi isso que ele teria, explicado, em algum momento, perguntaram para ele, porque afinal de contas, se você está dizendo, que você está aqui, querendo fazer o papel, de, vamos lá, você agora, você está aqui, amando de Deus, para tirar as pessoas impuras, o sentido seria esse, afinal de contas, ele estava tirando as pessoas, que para ele, eram impuras, então, automaticamente, ele sabia, qual era a pureza necessária, ou que ele achava necessária, para continuar na terra, então, perguntam para ele, falam para ele, você acredita em Deus? E ele diz que não, que ele é ateu, depois ele diz que ele é satanista, e eles falam, mas por que você então, é como se fosse assim, por que você está dando um aqui, de julgador de Deus, se você não acredita em Deus? E ele vai falando coisas ali, que não tinha o menor sentido, e ele diz que essa é a missão, e se a pessoa, ela se dispõe a acreditar em alguma coisa, ela precisa ser coerente, com aquilo que ela está acreditando, então, se essas pessoas, elas acreditavam em Deus, como é que pode? Elas quererem andar por aí, com pessoas que eram do mesmo sexo, usar substâncias ilícitas, entre outras coisas, que vocês sabem, não posso ficar falando toda hora, os nomes aqui, porque senão, a gente tem problema com o vídeo, mas ele foi dizendo, que essas pessoas, não estavam seguindo, as regras, as regras do Deus delas, então, elas não mereciam estar aqui, e quando você olha o Jonathan Celestrino, chega a dar assim, você não sabe nem o que pensar, porque você vê um ser ali, de 16 anos, que não aparenta ter mais idade, a única coisa que ele tem, é um olharzinho frio, um olharzinho assim, aquele olhar clássico, mesmo aos 16 anos, infelizmente, ele já tinha um olhar bem estranho, e algumas pessoas estavam vivendo, o que seria o equivalente, gente, muito equivalente, ao que foi, o pânico satânico, nos Estados Unidos, de verdade, as pessoas acreditavam mesmo nisso, acreditavam que podia estar acontecendo um ritual, que tinha mais pessoas, que a polícia não tinha conseguido encontrar, então, tudo estava se tornando caótico, se eles não encontrassem logo, esse rapaz, as coisas poderiam ficar muito sérias, então, encontrando ele, ele assume tudo, confessa tudo, conta com detalhes, que são esses, que eu contei para vocês, eles decidem que vão prendê-lo, porém, ele tinha 16 anos, menor, então, tudo que eles puderam fazer, é o equivalente, a fundação casa, colocar aí, no que seria o equivalente, a fundação casa, a gente sabe que o que acontece, não é um julgamento, porque essas pessoas, elas não podem cometer crime, menor de idade não comete crime, elas cometem ato infracional, análogo a alguma coisa, no caso dele, homicídio, então, quando chega nessa hora, eles tentam levantar, ele não tinha nenhuma doença, problema de saúde mental, o que poderia estar acontecendo com ele, quando conversam com a mãe, é quando existe o depoimento da mãe, e na parte que ela está falando, ela não quis mostrar o rosto, porque claro, todo mundo estava pensando mil coisas, naquela época, ela não ia mostrar o rosto, porque ela poderia sofrer represágio, mas que ela não conseguia acreditar, que o filho dela estava envolvido nisso, porque ela disse que estava avisando ele, inclusive, ela estava muito preocupada, com as saídas dele, porque tinha medo, que esse cara acabasse pegando ele, ela disse que não entendia, como aqueles objetos, a blusa, o celular, e tudo que a polícia encontrou na casa, podia estar na casa, porque ela disse, que estava no quarto dele, ela que limpava o quarto dele, que arrumava o quarto dele, e ela disse que aquelas coisas, nunca estiveram lá, eles teriam feito exames, para saber se ele não tinha nenhum problema, para ver se ele não tinha uma doença, ou alguma coisa, que não tinha sido diagnosticada, e não, ele sabia tudo o que ele estava fazendo, ele não tinha nenhuma doença, ele não tinha nenhum problema, ele era assim, totalmente saudável nessa parte, se é que dá, para a gente chamar isso de saudável, e que ele deveria ficar preso, mas de forma comum, não precisaria ficar medicando, não precisaria de nada disso, depois, quando ele chega na casa, nessa casa, então de custódia, quando ele recebe, o diagnóstico de antissocial, talvez um pouquinho, sociopata, algumas coisinhas ali, foram colocadas, tem alguns até, que está em termos ali, que são mais antigos, que nem se usa mais, mas o que eles deram a entender, foi basicamente isso, teve também um laudo, onde eles chegaram, a falar que ele tinha, um certo transtorno esquizotípico, porém depois, outros médicos analisaram, e disseram que ele não tinha, e ele, claro, aguardava ansiosamente, o momento, em que ele poderia voltar, e começar a vida dele, em sociedade, ele continuou estudando, ele continuou fazendo as coisas dele, ele se comportava bem, ele fazia todas as atividades, ali dentro, daquela forma, de penitenciária, ia fazendo todas as coisas, de forma correta, até que ele percebeu, que veio esses laudos, que impossibilitaria ele, de sair da cadeia, é nesse momento então, que ele foge, ninguém vai sentir falta dele, por quase uma semana, ninguém vai sentir falta dele, talvez até tenha um dito, ainda bem que fugiu, só que a questão é a seguinte, eles não sentem falta, e quando eles sentem falta, ninguém consegue encontrar, ninguém consegue encontrar, e fica uma barra danada, para quem deixou, que aquilo acontecesse, porque ele era considerado, uma das pessoas, mais perigosas, daquele lugar, então, tinha uma certa pressão, em tomar conta, em saber o que estava acontecendo, e o cara fugiu, então, começaram a procurar, procura, 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 não conseguiam encontrar, procuram em vários estados, e eu vi aqui, eu vi ali, e toda aquela cidade, que por anos, ali ficou quieta, tentando, né, passar pelas coisas, que tinha acontecido na cidade, superar tudo isso, volta novamente, a sentir medo, principalmente a Carla, a Carla, teria sido uma pessoa, que ele teria, ele teria colocado, até num papel, que ele teria salvado, assim, ele também era salvador, tá, então, ele salvou a Carla, então, pessoas como a Carla, por exemplo, que teriam passado pela mão dele, que ele teria deixado, embora, ela estava em pânico, e tinham outras pessoas também, que estavam assustadas, com esse homem, que podia estar em qualquer lugar, e agora, as pessoas já sabiam como ele era, e viam ele, em todos os lugares, era uma coisa assim, incrível, a polícia, toda hora, tinha meio que o foco desviado, porque alguém dizia que viu, viu numa BR, viu em algum comércio, viu em algum lugar, viam de outras formas, tinha gente que via em sonho, coisa toda, tinha um mar, assim, já meio sobrenatural, em volta dele, ao redor também, as pessoas tinham essa coisa de, ele só pode ser a encarnação do capiroto, essa coisa toda, só que aí, o tempo vai passar, mas não vai passar tanto, porque ele teria fugido em março, no dia 2 de março de 2013, só que para onde ele vai? Ele vai para o Paraguai, então ele teria saído de lá, ido para o Paraguai, e ele não vai sozinho para o Paraguai, e poucos lugares falam sobre isso, mas ele vai com a mãe, a mãe e a tia, levam ele de carro para o Paraguai, e quando chega no Paraguai, ele tenta ficar em como se fosse uma hospedagem, quem estava pagando por tudo isso, era a mãe dele, então, eles também não podiam procurá-lo, tão certinho como um fugitivo, porque teoricamente, ele também já teria que estar solto, então começa a ser um problema, até mesmo essa questão legal, procuramos ele como um fugitivo, ou só o procuramos, vocês estão conseguindo entender, porque foi bem na época, em que eles teriam que soltá-lo, só que ele teria que passar, por alguma avaliação, esse tipo de coisa, e ele estava se valendo disso, quando ele vai para o Paraguai, ele era muito querido, as pessoas conviveram um pouco com ele, mas diziam que ele era, assim, uma pessoa incrível, a dona da pensão, disse que quando ele chegou, ela não tinha vaga, mas ele era um menino tão novinho, e tão bom, que ela colocou ele dentro da casa dela, as pessoas não tinham a menor ideia de quem ele era, ele não mudou o nome dele, e 20 dias depois, ele já estava agindo, como se ele fosse um cidadão paraguaio, ele começou a aprender também, a forma de falar, ele falava assim, muito bem, muito fluente mesmo, e também é o seguinte, ele começou a ir à escola, porque ele queria ter mais contato, com a forma correta de se falar, ele se dava tão bem na escola, que a professora chegou a falar, nunca imaginaria, porque ele era um ótimo aluno, ele não faltava, ele era interessado, ela disse que ele era inteligente, ele tinha um QI ali, que parecia ser acima da média, então ela disse que nunca ia imaginar, que aquele menino tinha feito alguma coisa de mal para alguém, porque ele era muito doce, um dos amigos de turma dele da escola, ele também era muito namorador, ele namorava várias garotas, mas várias garotas mesmo, até que teve um momento, que a dona do local, a dona ali da pensão, não gostou muito, porque ele começou a querer saber muito sobre a filha dela, a filha dela que era jovem, e que morava ali no mesmo lugar, ela não gostou muito, isso fez com que ele trocasse de pensão, ele foi para uma outra pensão, porque ele também estava interessado na irmã, de um amigo dele do colégio, que tinha 15 anos de idade, e ele queria namorar com ela, ele queria ficar com ela, ele teria chamado ela para tomar cerveja, ele já estava totalmente ambientado no lugar, que ele decidiu morar, assim, totalmente ambientado, e trabalhava esporadicamente em Lava Jato, para conseguir algum dinheiro, mas só ali para as pequenas coisas, que ele ia precisando no dia a dia, porque talvez ali o mais substancial, a mãe dele acabasse dando, a pensão, a questão toda do pagamento da pensão, isso foi contado pela dona da pensão, que tinha sido a mãe e a tia, que tinham chegado lá, tinham deixado ele, então era comprovado, que elas teriam ajudado ele, a sair então, daquela casa de custódia, nem sei se nesse momento processual, eles entrariam, como se eles estivessem ajudando ele a fugir, por exemplo, porque ele também não era, legalmente um fugitivo, ele já teria cumprido, o tempo que ele teria que cumprir, então, fica uma coisa complicada, foi uma situação, que desafiou muito, mas muito, as nossas leis, as pessoas, elas só achavam, que ele tinha um olhar estranho, ele também não mudou muito, no físico dele, ele só começou a usar muitos pírcens, ele começou a colocar, bastante pírcens no rosto, muda a corte de cabelo, e tal, mas as pessoas percebiam, ali um certo olhar, um olhar diferente, e isso, as donas ali, de pensão, o pessoal que estava ao redor, percebia, só que aí, certo dia, até então, ninguém tinha feito nada, ou procurado saber direito, quem ele era, não, ninguém foi atrás, até que um dia, quem o reconhece? um casal de brasileiros, eles estavam passando, viram ele, e na hora, reconheceram, porque aqui no Brasil, foi muito tempo, de muita exposição, ali da imagem dele, então, eles acabam ligando, para a polícia do Paraguai, e avisando, que ele era, um fugitivo brasileiro, a polícia do Paraguai, no dia 29 de abril, então, ele não fica solto, tanto tempo, menos de dois meses, a polícia do Paraguai, o prende, e entrega, aí, para a polícia brasileira, ele fica, então, sob os cuidados, da polícia brasileira, em um local, ali, aguardando, o que seria feito dele, só que aí, acontece um problema, acontece, um disparo, no local, um disparo, alguém dispara, e só, quem estava na sala, era um policial, e ele, e isso gerou, um burburinho, de o policial, quis fazer alguma coisa, contra ele, ele também, deu uma fomentada, nisso tudo, que ele precisava ser solto, que as pessoas, estavam tentando fazer mal, para ele, então, é nesse momento, que eles acabam, então, trocando ele de lugar, mandam ele, para um outro lugar, para que não tivesse, chance de acontecer, qualquer coisa com ele, então, mandam ele, para o Instituto Penal, de Campo Grande, e no Instituto Penal, de Campo Grande, o que ele faz, essa parte aí, mais de, é como se fosse mesmo, um hospital, tá, então, ele está lá, como se fosse mesmo, vamos colocar aí, sim, manicômio judiciário, podemos chamar dessa forma, e ele vai fazendo, os tratamentos dele ali, e vai passando, periodicamente, pelo médico, o que aconteceu, para que ele pudesse, permanecer preso, foi que o juiz, então, determinou, que ele fizesse exames, para saber, se ele podia, conviver em sociedade, fizeram os exames, e aí, também, chega, um material, que teria vindo, direto do Paraguai, ele sai da pensão, a dona da pensão, começa a mexer, nas coisas dele, então, ele tinha, é, dicionário, do idioma, tal, tinha muitas coisas, cadernos, bíblias, ele tinha muita coisa lá, ela começou a mexer, e tinham coisas, absurdas, ali, escritas, absurdas, ele escrevia nomes, ali, no dicionário dele, que seriam as pessoas, que ele também, passaria pela purificação, tinha outros nomes, de pessoas, que eles poderiam, até, acreditar, que eram pessoas, que ele pensava, em fazer algum mal, tinha também, discursos, que ele acabava escrevendo, nos cadernos, ele meio que parece, que tinha um momento, que ele não conseguia aguentar, então, ele escrevia coisas, como, por exemplo, falava coisas, ali, contra pessoas, que eram cristãs, desenhava umas criaturas, e dizia fazer culto, aquelas criaturas, ele foi deixando, aquelas coisas para trás, ele não conseguia se conter, não tinha a menor necessidade, dele desenhar, aquelas coisas, e deixar ali exposto, mas, ele parece que fazia questão, de deixar exposto, para que as pessoas, achassem mesmo, que ele era, uma criatura do mal, então, a gente está falando, de um justiceiro, de um justiceiro, de Deus, que não acreditava em Deus, a existência dele, já, em si, era uma contradição, e a gente via, que ele não queria, que isso ficasse só, ali, no meio dele, não, ele queria que mais pessoas, soubessem disso, e ele dizia o quanto, ele queria uma pessoa pura, ele queria uma mulher pura, ele queria tudo, ali, sabe, como se realmente, ele fosse uma pessoa especial, então, quando esse material chega, eles olham, e mostram para o juiz, fala, esse cara não tem, a menor chance, de viver em sociedade, olha, isso aqui, era no Paraguai, olha o que ele estava escrevendo, e eles conseguem, mostrar isso para o juiz, ele passa por um exame, e é nesse momento, que eles dizem, que não, ele não tinha, mais uma vez, ele tinha aquela questão toda, de ser uma pessoa um pouco, antissocial, um pouquinho sociopata, mas ele não tinha, uma doença mental, ele não tinha uma coisa, que colocasse ele, ali, como uma pessoa, que não responde por si, não, ele respondia por si, ele não tinha alucinação, ele não tinha nada disso, talvez, por algum motivo, ele fosse um pouquinho delirante, não dá para saber, mas, alguns, ali, acreditavam, que ele tinha, ali, ali, de um certo delírio, de grandeza, e diversas outras coisas, que a gente sabe, que mesmo que ele fosse, mesmo que ele fosse, possível dizer, não é o que normalmente acontece, uma pessoa não recebe um diagnóstico, desse de cara, ele até pode ser um, mas ainda não diagnosticaram isso, a questão, é que eles conseguiram colocar, eles colocaram, que ele era um interno, de alta periculosidade, quando ele chega no instituto penal, ele já vai ficar no lugar especial, porque ele não podia ficar perto de outros presos, as pessoas não gostavam muito dele lá não, e aí o que ele faz, ele começa a agir de uma outra forma, ele já começa a ficar um pouco mais arredio, tiveram alguns momentos ali de briga, que ele teria arrumado briga com algumas pessoas, mas, na maior parte do tempo, ele agia bem, talvez ele estivesse revoltado, com toda a situação, enfim, achasse que deveria estar solto, então ele começou a colocar, meio que essa raiva para fora, fez isso socando muito, o rosto ali, de alguns agentes, de alguns agentes penitenciários, e foi sendo colocado cada vez mais perto da solitária, porque ninguém podia passar perto dele, ele queria agir, de forma ali a machucar outras pessoas, então você tem que ir contendo cada vez mais essas pessoas, e também recebendo medicação. Ele inicia uma faculdade de gestão ambiental, ele começa a participar de cultos, cultos que acontecem aí nesse local, cultos evangélicos, e diz que está se preparando, porque ele quer ser pastor da igreja, então assim, agora ele é cristão, ele fez faculdade, e ele está tentando, ele tenta sempre, sempre que pode, o pedido ali de soltura, porque ele quer voltar para a rua, então de repente, se ele colocar a imagem, de que ele está estudando, ele acabou de se formar, ele se formou em gestão ambiental, ele está frequentando uma igreja, então ele pode aí, até mesmo se tornar um pastor, isso tudo ele acredita que ajuda, e conseguir ser solto, só que ele inicia mais um estágio de estudos, parece que ele já está aí, quase fazendo um doutorado, nessa área aí de gestão ambiental, e está indo aí, cada vez melhor aí, com o pastor, com as pessoas, ele está se esforçando, porque ele quer sair, até porque sabemos, foi mostrado, as coisas estão lá, ele escreveu aquelas coisas, ele já tinha passado ali um mês, que ele estava solto, ele já estava começando a procurar pessoas, que ele julgava impuras, isso porque ele estava no Paraguai, ele só tinha 16 anos, quando ele foi preso, olha o que esse menino fez em 3 meses, então em 3 meses, ele fez tudo isso, na cidade dele, vocês imaginem se ele fosse mais velho, então hoje, ele já passou dos 30 anos de idade, ele já não vai mais fazer besteira, com tanta facilidade, então já é uma coisa, a se prestar atenção, até mesmo para mantê-lo aí preso, mantê-lo ainda no hospital de custódia, é muito difícil, tanto que quando ele saiu do Paraguai, eles não podiam colocar ele no hospital de custódia, eles tinham que procurar uma instituição mesmo, para pessoas com problemas, com as mentais, e ele não conseguia, eles não conseguiam encontrar, eles entraram em contato com 19 clínicas, e não conseguiam internação para ele, é nesse momento que ele vai para o Instituto Penal de Campo Grande, então veja só, as coisas não são tão fáceis, cada vez que ele passa por uma avaliação, é um cabo de guerra, se ele vai ser solto, ou se ele não vai ser solto, e a população fica sempre na expectativa, será que ele vai ser solto, será que ele não vai ser solto, porque as pessoas sentem medo, é o seguinte, que ele iria pedir, porque isso aí, a pessoa acaba pedindo, e tal, essas avaliações, seria em janeiro de 2024, o juiz teria dito para ele, que até janeiro de 2024, ele não pedisse mais nenhum exame, nenhum laudo, nem nada, que ele ficaria preso até janeiro de 2024, em janeiro de 2024, eles conversariam, e aí veria o que seria feito, quando a avaliação seria marcada, e eu sinceramente, pesquisei bastante, mas eu não consegui encontrar absolutamente nada, que mostrasse, se ele passou por uma avaliação em 2024, se ele ainda não passou por avaliação em 2024, fato é, que a gente sabe o que está acontecendo, hospitais de custódia estão fechando, então, não ficaria surpresa, se ele acabasse, o tratamento ambulatorial, o problema dele, é que ele não é uma pessoa qualquer, ele é um SK, então, quando ele sentir novamente a liberdade, ele se sentir novamente ali, confortável, como já estava começando a acontecer no Paraguai, ele vai agir de novo, e quando ele agir de novo, ele vai estar muito mais aprimorado, não vai ser tão fácil, colocar ele na cadeia, como foi a primeira, como foi a segunda, então, se acontecer das próximas vezes, não vai ser fácil colocar esse rapaz atrás das grades, em relação à mãe, não sei o que dizer, prefiro não opinar, a mãe foi, levou para o Paraguai, pagou as despesas e tal, só que independente de qualquer coisa, foi provado que esse rapaz não tem nenhum problema, e esse rapaz tirou a vida de três pessoas, era para ter tirado a vida de quatro pessoas, só que ele teria salvado, ele salvou a Carla, porque ele deixou a Carla embora, então, eu acho que para uma mãe também, olhar uma situação dessa, não vai ser legal, se ele acaba fazendo por aí, mais uma vítima, e de repente, isso aí acabar ficando na consciência dela, e tem uma coisa, que é estranha nesse rapaz, que é o seguinte, você olha as fotos dele, tem uma pegada até mesmo de terror, um terror meio sobrenatural, mas quando você começa a vê-lo e tal, principalmente quando ele está no Paraguai, você tem uma sensação, de que ele não vai voltar a fazer nada, você olha e você fala assim, não, esse cara aprendeu a lição, ele só quer viver a vida dele, isso aí foi uma bobeira que esse rapaz fez, quando era jovem, não sabia nem o que estava fazendo, parece que por um momento, por um segundo, a gente esquece, que a gente está falando de três vidas, deixou a pessoa ali, em posição de cruz, então assim, você para e olha tudo isso, parece que a coisa, não combina com a pessoa, é por isso que eu fico extremamente, mas extremamente irritada, mas eu fico muito mesmo, quando as pessoas falam assim, mas essa pessoa não tem cara, de que faria algo como isso, essa pessoa não tem jeito, é o tipo de mãe, é o tipo de pai, é o tipo de filho, que você percebe que não é assim, não dá para perceber, não dá para perceber, esse rapaz, quando ele é preso, a frieza que ele fala com os policiais, a frieza que ele se intitula, sendo ali o justiceiro de Deus, é uma coisa inacreditável, ele é frio, ele não está preocupado, essas pessoas mereceram, ele está falando aquilo, e a única coisa que ele se preocupa, é, eu não queria que tivessem descoberto antes, por causa da minha família, mas agora também que descobriram, é isso, porque eu vim aqui para fazer isso, então não dá para saber, até onde ele consegue dissimular, o que passa na cabeça dele, esse cara não alucina, esse cara não vê nada, esse cara não ouve nada, esse cara está bem, e fazendo esse tipo de coisa, ninguém que está bem, está fazendo esse tipo de coisa, que tem alguma coisa errada com ele, é meio óbvio, agora o que, ninguém sabe, e o mais triste de tudo isso, é primeiro, a sociedade, que vai precisar, enfim, pagar para ver, o que vai acontecer, será que ele vai voltar, será que ele não vai voltar, então a sociedade paga para ver, mesmo que os especialistas, estão dizendo, ele tem muita chance, de voltar a delinquir, aí vem o profissional, do profissional, do profissional, que diz, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa vai voltar a fazer, e aí você pega a justiça, você não tem respaldo, e aí você fala, bom, único jeito, e a justiça tentou, a justiça tenta, tenta colocar em hospital de custódia, que vai receber tratamento, tudo mais, eu também consegui entender, a questão do remédio, eu sei que medicado, no caso, ele está medicado, então a medicação, ajuda muito, a medicação vai colocar ele, meio que, mais centralizado, o problema é, que a partir do momento, que ele colocar o pé fora, ele não vai mais, continuar tomando as medicações, esse é o maior problema, que os profissionais encontram, em deixar as pessoas, fazer tratamento ambulatorial, onde você recebe o remédio, para tomar na sua casa, não, você não vai tomar, esse tipo, esse tipo de perfil, não toma os remédios, e aí o que acontece, é que em pouco tempo, se para na estaca zero, e a estaca zero, dele, não é uma estaca zero, favorável, eu fico imaginando, com tudo isso, quando eu, eu ouvi o depoimento da Carla, falando, das coisas, e contando, como ele era, como ele sondou ela, o lance da casa abandonada, falei, gente, isso é um verdadeiro filme, de terror, e como a polícia, foi encontrando aquelas pessoas, de verdade, daria um filme, de terror, e nós só estávamos falando, de uma pessoa com 16 anos, e a maior parte, das coisas do Jonathan Celestrino, foi na verdade sabido, depois que ele fugiu para o Paraguai, já tinha atingido a maior idade, porque muita coisa, não se mostrava, inclusive, as entrevistas antigas, dele mesmo, se vocês pesquisarem, não aparece o rosto, aparece só o olhar, aparece burrado, porque ele tinha, uma idade ali, que tem que ser respeitada, a imagem, o nome, e várias coisas ali, coloquem aqui nos comentários, se vocês o conhecem, o conheceram, hoje ele está solto, se ele ainda aguarda, essa soltura, se vocês aí, conheceram ele, de alguma forma, nem que seja de uma forma inusitada, quando vocês eram mais jovens, digo isso, porque não importa, quem é a pessoa, em qual momento foi, se está dentro, de um tempo possível, de ser vivido, alguém conheceu, alguém viu, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, uma excelente semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.